Em plenário, os deputados estaduais aprovaram um projeto de lei que amplia de 5 para 15 anos o prazo das parcerias entre o Estado e empresas para uso de mão de obra remunerada dos presos nas unidades do sistema prisional. A ampliação do prazo poderá ocorrer desde que no ato da renovação a empresa interessada apresente certidão de débito negativo. A matéria altera a lei de 2018 que trata da celebração dessas parcerias. O autor da lei e da nova proposta é o deputado Nilson Berlanda. Na justificativa do projeto, ele explica que a intenção é tornar essas parcerias mais atrativas e vantajosas para as empresas. De acordo com o parlamentar, os custos iniciais para a estruturação do negócio são altos e o prazo para obter retorno do capital investido e para a geração de renda é longo. Por isso, a necessidade de contratos mais amplos. De início, o projeto previa a ampliação das parcerias entre Estado e empresas interessadas para 10 anos. Uma emenda do então suplente PP Colasso ampliou para 15 anos.